Trinta e sete euros e quarenta e três é o que me dizem que custa a minha vinda cá acima. Portanto, à ida, trinta e sete euros e quarenta e três, pois à volta são mais trinta e sete euros e quarenta e três, porque eu venho das Caldas da Rainha de propósito para isto. E é muito desagradável quando uma pessoa chega aqui, convencido que queres falar das portagens só. Convencido por ser bem tratado e há um tipo com um ar muito simpático e jovial que pega no livro, em vários livros, e destaca aqueles que ele achou mais giros e eu confirmo que nenhum deles foi escrito por mim. Portanto, é todo um conluio, é todo um conluio que serve para me sentir, pronto, no devido lugar. e portanto está registrado essa incumbência, que eu espero não ter sido encomendada, mas que faz com que, pronto, fique claro que são livros que valem a pena ler, pelo menos metade deles de certeza absoluta. E, portanto, queria agradecer muito ao Nuno essa homenagem singela que o silêncio sempre provoca nas pessoas. Portanto, isto dá trabalho, Nuno. Dá mais trabalho escrever do que ler bem, não é? E, portanto, quando uma pessoa lê os textos, acaba por, pronto, tem que pensar, não é? Tem que pensar em não magoar as pessoas desta maneira tão abertalhada como foi, mas, pronto, queria dizer-vos que é, ao mesmo tempo, uma situação muito grande quando nós percebemos que os melhores textos ficam por ler e, nesse sentido, nada melhor do que tentar recuperar a mediocridade dos textos que são escolhidos por pessoas que não sabem apresentar livros. E, nesse sentido, acabou por ser uma boa forma de dizer o pior já está, já passou, o pior já passou. Agora, leiam a parte boa, que é aquela parte em que o Rui Correia escreveu. E isso é com a maior humildade, quero dizer, com a maior humildade. E, portanto, é um grande prazer estar aqui, antes de mais, e é um gosto muito grande. Gosto muito da ansiedade que o próximo volume nos provoca. Por que, se calhar, falávamos já sobre isso porque o Nuno já cobriu muitíssimo bem os anteriores. E, portanto, eu, quando entrei, recordei ao Nuno que a última vez que nós estivemos aqui falámos com uma pessoa que tinha sido presa pela PIG e é muito interessante. Nós pensámos que o próximo volume vai ser sobre esse assunto. E andamos a pensar nele desde o primeiro volume. O Fernando incensou uma frase que eu acho absolutamente extraordinária, que é a ideia de que estes quatro volumes falam de cicatrizes, mas o próximo vai falar sobre feridas. E esta é uma boa forma de perceberem a envergadura da incumbença que temos pela ferida. Portanto, eu estou a preparar a vossa compra do próximo livro, a partir do princípio que era o que mais faltava, que vocês viessem a um lançamento e não comprassem a Uber do atual. Portanto, este já está resolvido. Já não há hipótese de pensar noutros assuntos, a não ser que toque o telefone e as pessoas lê lamentavelmente em que não posso comparar este volume. Quem está à espera de uma gorla familiar, quem está à espera de uma gorla familiar, terá aí um problema também. Mas estamos, portanto, muito entusiasmados com o próximo e o derradeiro volume porque fala sobre todos nós e acaba por ter uma espessura maior porque nos obriga a escrever para pessoas que não sabem o que é que quer dizer vice-versa. E isso é muito interessante. Os miúdos não conhecem o Tarrafal, não se faz a menor ideia do que seja, não sabem o que é PIDE. E não é por ignorância deles, é porque é natural que não saibam. Faz parte, sim, há um momento de vida em que têm que aprender essas coisas. E muitos deles, aqueles a que esta coleção também se dirige, não têm ainda idade para sequer terem tido uma oportunidade de lhes poderem explicar devidamente ou pelo menos organizar as ideias que já têm sobre aquilo que foi o Estado Novo e todo este... Enfim, não apenas o Estado Novo. Escrever estes textos para os quantos arrepiantes foi para mim e para o Ana Baix, para mim e para o Ana Baix, uma experiência muito cativante porque atira-nos sempre para a ideia de que estudar é uma coisa absolutamente fascina. Nunca me passaria pela cabeça que o Aquilino Ribeiro tivesse andado aos tiros numa rua de Lisboa, fugir da polícia porque era acusado de estar envolvido em atentados à bomba. Eu tomo o Aquilino Ribeiro num determinado sítio e estava lá muitíssimo bem. E depois, quando uma pessoa começa a estudar o incrível cotidiano da agitação da Primeira República, vemos o Aquilino Ribeiro muito novo por ali a emprestar quartos conspiradores que não sabem muito bem trabalhar com bombas, mas acham que também não deve ser uma coisa tão complicada assim. E então o que é que fazem? Explodem o quarto do Aquilino Ribeiro ao mexer lá naquelas coisas. E o Helio maravilhoso faz o desenho desse episódio em que o Aquilino Ribeiro entra no quarto, vê o quarto completamente de pantanas, dois mortos, um deles médico, ali assim, e está assim, mas eu só emprestei o quarto, mas foi só isso que eu não... E a polícia, pô, é só o que estás a dizer e tal, e fogem, andam atrás dele, e ele corre, depois há tiroteios e depois vai parar, e esta parte é deliciosa, a uma prisão cujos guardas eram monárquicos. Portanto, a ideia de haver em Portugal prisões cujos guardas são republicanos e outros, ah, não, vai para aquele porque é monárquico, acho uma coisa extraordinária, é só isto, só isto. E ele vai para lá, porque se é monárquico, de certeza que não vão deixar fugir estes conspiradores, acho fascinante, e depois ele acaba por fugir porque, enfim, as prisões não eram nada de especial. E então fores para o célebre exílio de Paris e, portanto, é aí que depois começa, digamos assim, a carreira, pelo menos literária, do Aquilino Ribeiro, que entretanto tinha feito grande parte do seu percurso a fazer textos de jornal, crónicas de jornal. E, portanto, é absolutamente fascinante ver como o mundo é pequeno e como, às vezes, as coisas que nós temos no lugar estão em lugares tão bem arrumadinhos e, a certa altura, não, é preciso ir buscar e trazê-los para outras gavetas e pôr em outras gavetas. Ao mesmo tempo, isto é também muito filosófico e obriga-nos a pensar que, realmente, a vida é incrivelmente fortuita e rápida, mas está cheia de nervuras e de ligações, sinapses que são misteriosas e enigmáticas. Esse é o grande poder de um historiador. O historiador tem este poder sobrenatural de recuperar vidas humanas, mas, para além disso, também existências nas próprias vidas humanas. Ou seja, há vidas que nós julgamos mais ou menos delineadas e que, na verdade, existem mais uma série de outras ligações que podem ser também elas muito estimulantes. Quando nós vemos o Hélio a fazer este desenho, esta ilustraçãozinha em que está o Aquilino Ribeiro, muito novo, a explicar ao Camilo Castelo Branco e com uma bomba a dizer eu não sei o que é que acontece. E, portanto, pegar exatamente nessa perplexidade do Aquilino Ribeiro a dizer eu sonho, postei o carto, não sabia nada do que iam fazer. E ele pegar nisso e decidir fazê-lo é um dos momentos mais hilarianos. Isto é um... Isto é um... Um autógrafo. Um autógrafo, obrigado. Um autógrafo do Hélio. O Hélio Ribeiro, então, temos autógrafo. E era isso que eu queria dizer. Esta é uma das boas razões que explica porque é que ele não está aqui. Porque os autógrafos dele são absolutamente maravilhosos. E, quando nós vamos a qualquer sítio a apresentar isto com o Hélio ao lado, estou eu e ele. Parecemos duas viúvas abandonadas e agarrotada toda ali à volta do Hélio com o Hélio. Por isso, está muito bem que eu fique lá. Fazer um café em dois segundos. Exatamente. Está muito bem que eu fique lá por longe e tal e não há problema nenhum. Agora, queria também destacar aqui, pronto, contar-vos esta história destas duas figuras que aqui aparecem, que é o Manuel e a Tereza, porque o Nabais e eu combinámos muitos anos que iríamos ter dois filhos. e que, se pensássemos um, não um com o outro. Puseste-me imagens na cabeça que eu não tenho a certeza que precisasse. Mas, em todo caso, combinámos também que iria ser um rapaz e uma rapariga. E eu disse ao Nabais, eu começo primeiro. Não, começo eu. E foi ele que teve os filhos primeiro. E então, os filhos dele foram um rapaz e uma rapariga porque nós estudámos isto muito bem. porque nós somos muito bons a fazer filhos. E... Não, não vou dizer nada. E então, tínhamos aqui... Ele fez os seus filhos e eu fiz os meus. Foi uma das coisas também combinado. E ele ficou com um chamado Manuel e outro Tereza. Tereza é a filha. Manuel é o filho. Porque achámos bem. E depois eu tive outros. Tive um que é o Martim, exato. E a Leonor. E a Leonor, os nomes deles. E então, nós decidimos fazer assim. Os nomes destes dois personagens que aqui vêm são dele. Os meus. Aparecem ilustrados aqui, portanto, retratados aqui assim porque são mais... Os meus são mais giros do que os dele. Essencialmente é essa a razão. E portanto, pusemos assim, fizemos assim este jogo de ping-pong aqui assim a funcionar. Um tratado por desilhas. É, mas foi assim disto. Uma das coisas que é muito interessante neste livro, muito interessante neste livro, é o facto de nós andarmos à procura do rigor histórico. Isto é um ponto muito importante. Isto é um livro que é para crianças, para as pessoas que poderem, miúdos de, a partir daí dos 11, 12 anos, poderem começar a ler estas coisas. E, se possível, acompanhados pelos pais. E, nesse sentido, é muito intergeracional. É um livro que pode ser perfeitamente livre porque qualquer pessoa julgou. Eu, no outro dia, estive a ver quem é que disse uma frase que gosto muito, que é mais ou menos assim. Não há nada quando alguém não consegue explicar com clareza e simplicidade. Uma ideia complexa é porque ainda não estudou o suficiente. E esta frase é atribuída a várias pessoas. O Carl Sagan, o Richard Feynman e o Einstein. O Einstein, como sabem, disse todas as frases que há no mundo. Pelo menos é essa a opinião da internet. E, nesse sentido, mas não interessa muito a proveniência. Este livro tem isso como o seu principal alicerce. É tentar pegar em coisas muito complexas e tentar explicá-las de forma o mais simples possível. e que não imbeciliza as crianças. E, quando eu digo que não imbeciliza as crianças, é no sentido de que estes livros pretendem entrar num determinado nicho que é aquele nicho que diz assim... Se há um livro para crianças, tem que ser pateta. E há muitos livros patetas aí. Há livros de Infanta Osbornis que têm ilustrações incrivelmente completas, incrivelmente sofisticadas, com textos incrivelmente patetas. E que é uma grande frustração quando a pessoa pega naqueles livros. Porque, claramente, as ilustrações são muito mais interessantes do que propriamente o texto. E temos também o oposto, exatamente o oposto. Eu lembro-me, muitas vezes, quando lia os textos aos meus filhos antes de se deitarem, estava sempre a traduzir. Sempre a traduzir. Havia palavras ali... Esta gente tinha coragem de falar com crianças de 5, 6 anos e dizer... E foi por isso que o coelho, inexoravelmente, conseguiu chegar a... Desculpa, onde é que estava esta pessoa? Quando é que lhe passou a ideia de pôr a palavra inexoravelmente ali no meio daquelas coisas? E isto está por todo lado. E, portanto, eu acho que muitas vezes os livros são feitos para demonstrar o calibre das pessoas que o escrevem. Ou seja, não se está muito a pensar nas pessoas que o vão ler, mas está-se mais a pensar, vejam como eu sou um escritor com grande capacidade intelectual. E esse tópico é, às vezes, algo que é um bocadinho irritante quando nós começamos a ver livros para miúdos. A ideia de os miúdos continuarem a adormecer, os miúdos adormecerem em meio do texto e os pais continuarem a ler, julgando que os filhos estão a ouvir, é também uma boa virtude destes livros. E, portanto, nós aprendemos a escrevê-lo, aprendemos a ouvir os miúdos. O Nabás contou-me no outro dia que foi, umas vezes vamos os dois, umas vezes vai ele, outra vez vou eu, a falar com crianças nas escolas e ele perguntava qual era aquela pergunta que te fizeram maravilhosa, recordas-te? Ah, isso é uma autora? Sim. Ah, isso é uma pergunta espetacular. No miúdo de quinto ano perguntou-me, para além do senhor que escreve os livros consigo, qual é o seu autor preferido? Foi de uma diplomacia espetacular. É uma coisa absurda. Não é maravilhoso? Estas coisas são, é uma pessoa que há sempre, são sempre empolgantes. Os miúdos são sempre, sempre empolgantes. Não há nenhuma possibilidade de uma pessoa passar incólume na relação com a miúdagem sem haver, assim, alguma coisa, uma perspectiva que ainda não tinha tido. E é bem assim, mesmo dessa forma, não é estar a tentar ser encantador, é só literalmente o facto de nós realmente aprendermos com quem lê, aprendermos com quem lê nos livros e os livros e os inteiros. Portanto, aqui o que vos quero dizer é que metade destes textos estão muitíssimas, imagens absolutamente fantásticas. O Gungunhana, que nos aparece aqui assim, uma história absolutamente extraordinária, como todos saberão, aparece-nos aqui também com uma humanidade que não é tão habitual. Temos aqui situações incríveis, como o massacre do Cunene, que é a maior tragédia, para aí a maior tragédia que nós tivemos em termos militares em África neste país. Assassinatos mal resolvidos, temos coisas extraordinárias. Tchau, tchau.